E aí 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 o carro do brasil que não se abaixou o gato o gato não tem o play o play está hoje o carro é o pneu tomando a fuma não era com o jogador mais ruim o gato não gato limpo A gente não deu a lomba para jogar. Tinha carmelhão aí no salto antes. Acontece podem ficar tranquilo. E minha rota? Mano que eu vou bater na parte. Tô chegando aqui... Tô chegando aqui. Tô chegando aqui. Tô chegando aqui. Uhum, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. oi, 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 a gente é melhor de verdade oi, oi, oi oi, 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 oi E aí E aí E aí E aí E aí A gente vê o que está acontecendo. O que é o que está acontecendo? O que é o que está acontecendo? Não, 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 não. E aí eu acho que tá ali que não me levava a pena a criação e aí 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 E agora eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Eu acho que é o último ganho da Rulina. Eu acho que tem mais um, só sair e entrar. É aquele mesmo que faz. Olha, apagando do jogo. Tem mais, acho que 12. Ah, merda. É, tem a maior missão deles, deu uns gás, né? Mas tinha um carro melhor pra jogar, mas não sei o que tem noção de um jogo. Olha, eu vi. Aham. A gente tem um português pronta. Seu ponto é deção 11.129 do filme, é que o ponto é deção dos jogadores. Tá bom. Vamos jogar de novo, né? Lê uns da Lulina, do Viagra. Bora lá, mais duas. Ih, vai longe, né? Lê a que é um ponto maior, gente. Bora, Lê não, tá? Draft Wing. O negócio não é ganhar corrida, ganhar, é, porra. É que é de retardo. Lá, eu não vou passar. Lá, eu vou passar. Seu contato com o ônibus, ele tá lá pra lá. E aí Apenas carbono, acertado Pô, aqui A gente fez muito pouco já Quase 2 mil ele fez, pra mim é tão cheio, né? Ah, mas é perdido, pente. Na Copa do Mundo, não dá vergonha. Ah, é do que eu tinha. Não posso, papá, carinho. Ui, desci lá embaixo. Já teve. Deve ter que apaga, eu sei que o que eu pergunto, que eu não pergunto. Deve ter que ter uma cinta de ajuda. Ah, o que eu pergunto? 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 olha que eu estou com a mão é um olhador é um olhecido a caesinha é um olha muito cuidado não é um arara Olha lá, pivô! É o único que eu estou fazendo, e se está lá, sempre vai perder. E aí 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 ah E aí E aí Obrigado. E aí, eu acho que é muito bom. E aí, eu acho que não estou com a bola. Eu acho que é muito bom. . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. está aqui, está aqui está aqui, está aqui 1.8.0 , 1.8.0 2.7.0 1.8.0 igual eu tenho transformado eu vou animar a aplicação eu vou animar a aplicação Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí o que é? eu vou deixar de ver aqui está o que é? aqui é o que é? não sei não sei aqui é o que é? aqui é o que é? aqui é o que é? Obrigado, Rami. 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 Obrigado, Rami.